Você que tem hipotireoidismo sabe como tomar corretamente a levotiroxina, o hormônio da tireoide? Eu vou te dar quatro dicas, vamos para a primeira. O hormônio da tireoide deve ser tomado de manhã em jejum, pelo menos meia hora antes do café e idealmente uma hora acompanhado apenas de água, já que alimentos ou mesmo o café preto pode diminuir a absorção do comprimido. Evite de trocar a marca do seu hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide é considerado um medicamento com margem terapêutica estreita. Isso quer dizer que pequenas modificações na dosagem podem causar grandes interferências no seu exame. Se você começou o seu tratamento com determinada marca, mantenha o seu tratamento com essa marca para evitar oscilações nos seus exames. Sempre informe seu médico de outros medicamentos que estão sendo usados. O hormônio da tireoide pode sofrer interferências de absorção ou mesmo de metabolismo. Medicamentos comumente usados como lítio, amiodarona ou mesmo omeprazol podem alterar os seus exames quando tomados com o hormônio da tireoide. Procure tomar seu medicamento diariamente sempre no mesmo horário. Se porventura esquecer em algum dia, tome a dose dobrada no próximo dia. Mas isso é uma dica para ser usada eventualmente, não sempre. Por fim, sempre siga as orientações do seu médico e entre em contato em caso de dúvidas. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma